Olá, meu nome é João Fontes, eu sou professor no Departamento de Engenharia Mecânica e sou credenciado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, ambos da UFSCar. Pela minha descrição, já é possível ver a minha dualidade, eu trabalho na mecânica e na elétrica. Isso porque eu sou formado em Engenharia Mecatrônica e a área de trabalho que eu tenho hoje, de pesquisa, ela é em robótica. A minha formação no mestrado e no doutorado foi em manipuladores com redundância cinemática e eu busquei analisar o desempenho desses manipuladores e buscar uma melhor eficiência energética utilizando a redundância cinemática. A redundância cinemática em manipuladores, ela permite com que a ferramenta final do manipulador, então pensando num braço robótico, a ferramenta final seria a mão do manipulador, ela fica parada em uma mesma posição e todos os elos que formam o braço robótico, então o braço mesmo, ele pode se movimentar mantendo a mão parada. Então, essa habilidade permite com que o manipulador tenha infinitas configurações para uma mesma posição da mão, que é a ferramenta final. Essas infinitas soluções, elas permitem com que a gente busque, encontre uma melhor solução, então uma solução ótima, que a gente melhore o desempenho do manipulador. Então, o desempenho desse manipulador pode ser medido com diferentes índices. Então, no meu caso, como eu quero melhorar o desempenho dinâmico, eu quero melhorar, minimizar o torque executado em uma determinada tarefa. Para encontrar essa solução, a gente pode utilizar dois métodos. Os métodos são divididos em dois grupos, na verdade, o método local e o método global. O método local busca uma melhor solução em tempo real. Então, para isso, em cada instante de tempo, de discretização do tempo, que a trajetória é executada, ele vai calcular um gradiente que ele vai seguir para maximizar a solução que a gente está procurando. O problema do método local é que ele pode levar o seu manipulador para uma posição indesejada. Por exemplo, uma posição singular em que o manipulador tem condições precárias de trabalho. Então, a singularidade é um problema muito conhecido em robótica. Já o método global é um método em que considera a otimização como um todo. Então, a trajetória é observada o tempo todo para que a gente encontre uma melhor solução para essa trajetória. O problema do global é que a gente precisa fazer uma simulação prévia, porque a gente precisa ver o tempo todo de simulação para encontrar uma melhor configuração do robô. Então, nesse caso, como a gente precisa fazer uma simulação prévia e considera toda a movimentação, a gente precisa fazer uma parametrização da movimentação da redundância. Essa parametrização limita o escopo que a gente procura a solução ótima. A gente procura num grupo de soluções restrito, o que o local não faz. Então, a vantagem do global é que ele, observando a trajetória toda, ele não vai levar o manipulador para essas posições indesejadas. Então, o global tem melhorias em relação ao local, mas ele também tem coisas que são piores. Então, na minha pesquisa hoje, na UFSCar, é encontrar um método híbrido em que a gente vai considerar condições globais, mas também condições locais para fazer a resolução da redundância. Então, o que a gente faz hoje é considerar a condição inicial, que o local não considera, e também a influência da gravidade, em que consiste em não esticar muito o braço em uma determinada posição para que ele não tenha uma influência da gravidade muito alta. E, com isso, a gente já encontrou soluções híbridas que têm resultados melhores quando se compara com o método apenas local e com o método apenas global. Então, o híbrido já se mostra muito promissor, e esse é o resultado que veio de TCCs que a gente tem trabalhado hoje na UFSCar. E por que a gente busca uma melhor eficiência energética? Manipuladores são amplamente aplicados na indústria ou em produções que a gente vai construir prédios, por exemplo, pode ser considerado a utilização de manipuladores ou produções cinematográficas em que o manipulador carrega a câmera, por exemplo. Então, temos muitas aplicações que manipuladores são empregados. Já a gente pensando, então, na eficiência energética, a gente vai contribuir para que, no meio ambiente, a gente não tenha um impacto tão grande para fazer essas aplicações. e, em contrapartida ainda, atingimos o objetivo que muitas empresas buscam, que é a minimização de custos. Então, o menor gasto energético nos leva ao menor impacto ambiental e também na minimização de custos para as empresas. e, em contrapartida ainda, atingimos o objetivo de custos para as empresas.